Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus cuide de cada um de vocês, da sua família Tudo que você estiver precisando, Deus vai providenciar pra vocês, gente Gente, essa tiazona amante, agora ela já tá até mal vista na família Camargo, né? Tá mal vista, é uma pessoa que chega lá, a dona matriarca já não tem aquela graça mais, né? Porque a tiazona amante vem causando muitas coisas erradas aí, dos anos atrás até hoje, né? Entrona, enxerida, sem educação, destruidora de lar, uma pessoa que não tem Deus, né? Porque o Zezé, mas essa bicha não tem Deus não, eles não tem Deus Porque se ele tivesse Deus, ela não tava junto com ele não Porque quem gosta de trair, quem gosta de passar os outros pra trás Quem gosta de fazer a ruindade com os outros é só o diabo, né? Então esses dois não tem, não tem jeito Gente, o Zezé, gente, ele vai terminar o fim da vida dele pobre Pobre, pobre dependendo dos filhos, amolando os filhos, sabe? Porque essa Vanessa não tem nada, porque não canta mais Me fala onde que ela canta pra mim, porque essa Vanessa aí nem cantar mais Não vejo nem propaganda dela que vai cantar em algum lugar mais, né? E aí, gente, do jeito que tá acontecendo aí Agora ele vai ficar pop no final das contas E aí vai ficar dependente dos filhos, da família E vai todo mundo jogar pedra E vai virar aquela coisa, né? Aí o que que acontece? A dona matriarca, depois que ficou viúva Ela ficou assim, muito assim Mudou, né? Totalmente o semblante, o jeito, tudo Portanto, Zezé, que agora ela tá morando com a filha Ela não tá morando mais naquelas mansão, né? Acabou tudo isso, né? Então, e agora, gente? A amante, quando chegava na casa dos Camargos lá A mulher queria aparecer mais do que tudo Ela queria chegar e todo mundo sentado Bater as palmas pra ela Porque ela acha que ela é a bambambã, né? Ela acha que ela é alguma coisa, né? Então, gente A matriarca, né? E o Wesley Camargo também Já andou dando uns ralos nela lá Com esse negócio de roupa curta, né? Mostrando o fundo da calça, tudo E uma vez, ela andou dando uns ralos nela lá E Zezé ficou bem chateado Mas não falou nada Porque ele tem razão, né? As pessoas falam as coisas porque tem razão Tá vendo que tá errado, né? E aí, gente Agora, é como a matriarca falou A matriarca falou que não quer, ó É aproximação com esse povo, não Sabe? Ó, Zezé não vai na fazenda ao amor mais Não vai na casa do Zezé A única vez que ela foi na casa do Zezé Foi no Natal, né? Foi lá no Natal Que aí ela passou de casa em casa Foi no Luciano Foi no outro Foi no outro, né? Então, a dona matriarca já não tá querendo mais saber dessa amante Porque ela Tá fazendo umas coisas muito vulgar, né? É muito vulgar o que ela tá fazendo, né? Ela não tá nem aí pela exposição das pessoas Que ela fica gravando Ela quer gravar as comidas Ela fica com aquele celular gravando pra... Antigamente era o pau, né? Que ela vivia na mão, né? Filmando todo mundo As comidas e tudo mais O negócio dessa palhaça é mostrar tudo quanto há que faz, né? Tudo Só quero ver se ela vai mostrar O dia que ela tiver que sair pra trabalhar Andar em um eslotado E andar aí E dar um jeito na vida, né? Porque agora ela tem Eu quero ver mais na frente Sabe que toda amante termina na perdição Toda amante termina perdendo e muito Sabe? Toda amante, o fim delas é esse Depressão e pobreza Viu?